Quem fala aqui é a Melri e hoje é um vídeo um pouquinho diferente Eu estou gravando aqui sem meu irmão, mas eu vou dar banho em pipoca Que é o meu cachorrinho, cachorrinho de ronda, ele é um shih tzu Então eu tenho muito pelo e esse pelo é o que atrapalha Porque é muito pelo, precisa de cuidados, escovações diárias Mas tudo bem, então vamos lá pro banho Gente, não vai dar banho em pipoca, eu vou dar banho em pipoca Porque pipoca pode ser uma cachorrinha de raça, mas ela não tem tanto mordomias Então, a mangueirinha Por isso não conseguia eu usar esses daqui, não adianta mesmo Porque pipoca tem alergia pra ficar junto E eles são mais baratos Achei o bebê, dá oi Banho E eu não vou conversar muito com vocês, mas eu volto Pode não, pode não Volta aqui Agora é só molhar E não lheira mesmo Pintiei ontem Hoje Eu pinto sempre a parte, gostei de manhã Aí, quando eu deixo um dia que não ia pentear logo Foi do bom Porque eu banho em mim Então, vamos nessa Olha, tudo bem frio Tá, cumpriu nada O pão de dar assim no sol Que o cachorrinho não sentir frio Aquilo, aquilo, aquilo Aqui Mano, aqui Onde é o seu corpinho Deixa eu banhar Banhar bem, muito Diga, só ver se é assim Pra botar a agulha da gaveta E botar Ó, botar a água na mãozinha Passar assim E tá aqui Muito bem direitinho Agora, tira a água do elo Meu Deus Você acha? Sou списado Não éco mais limbo Aqui assim Olha, me 윤ou lá Vou botar a água do galho Vamos tirar Algarve Aí eu vou botar a água do galho Falou Então, vamos Bom, o tira Já tá toda ensaboada, ó, toda ensaboada, depois faz saboar a cabeça, pessoal. Mas como é shampoo de bebê, pode colocar aqui na hora do bebê, que é de bebê, é os olhinhos do nenê. Então ó, saboa bem, porque pode sujar as sujeiras, e aí, tipo, limpar aqui ó, o focinho, limpar tudo, pescocinho, orelha, limpar orelha, escova bem, saboa bem a patinhas, patinhas, e agora, aqui tá todo saboado, e agora, água de novo, essa é a minha, com esse último, os pelos já ficam limpinhos, sai o calo de sujeiro. As patinhas são os principais, os que são mais caldo de sujeiro, os pisos do chão com essas patas, vão ter que ser bem esfregadas. Aí, se a água bem a patinha, sai aquele caldo de sujeiro, se for bem limpo, vai sair sujeiro. É bom em cima do ralinho? Sim, não molha tanto sujeiro. Vou botar a cabecinha pra cima. Cuidado, penteeja. Ela vai se jogar, eu tô toda manhada já. Porque ela vai subir no meu colo. Vai se defender, ó. Que medo, tá? Só que ela tá acostumada. Ela não gosta muito. Já quer desbalançar e tá cago em mim. Vou ser mal. Vou tirar todo o sabão, todo o excesso. Pode deixar, nem um pouquinho, porque depois pode passar a alergia no seu bebezinho e a sua alergia no seu bebezinho. Cuidado, hein? Tá dando mal o chão? Tá dando papo, hein, gente? Tá dando mal o chão? Tá dando mal o chão? Tá dando mal o chão? Agora passa no corpinho. Hidrata esse corpinho. Hidrata bem pra ficar um cabelinho macio. Bonito. Vai ficar bonita, neném. Ninh, ninh. Depois eu coloco um laço, faço um peteado e te dou um petisco. Mas tá sujeiro. Já tá todos sujeiro. O condicionador vai muito mais do que o shampoo. Dá certeza. Porque o condicionador aqui é pra hidratar o shampoo. E o shampoo é só pra lavar. Então, tem que saber usar. Porque senão, ó, metade do corpo vai tá sem hidratação. Então, vai botando de pouquinho, pra ele não botar em acesso. Por isso que eu boto várias vezes, porque eu tô botando pouquinho, pouquinho. pra poder não desdeixar minha bebê sem ter hidratada, ó, viu? Tem que tá hidratada. Hidrata a cabecinha. Ó, deixa eu colocar aqui a bochinha. E agora eu vou me hidratar essa cabecinha. Vamos sim. Ó, pelo hidratado. Agora, espera por uns minutinhos. Vai hidratar mesmo. Já vai sair do pelo. Dá uma hidratadinha. Ó. Hum, banho. Gordo esse daqui. Aí lava. Com cuidadinho. Ainda bem sair um pouquinho de caldo de sujeiro, porque sempre sai o pelo. Sim, vai tá mais sujo. Só que, se o caldo de cozinador tá saindo muita caldo de sujeiro, que é tipo, muito marrom, a água que tá saindo do pelo dela, vê se é frio. Você não limpou bem. Ó, não tá saindo. Não tá saindo de jeito nenhum aqui, ó. Calma, só tá sempre frio. Porque o pelo tá bem limpo. Tirar todo o excesso. Não pode tá aqui por caspa. Mas não vai sair o negócio branco. Vai só coçar e ferir a pele. E a gente não quer isso pro meu bebê, né? Então vamos limpar bem limpinho. Limpa assim, taca a água assim, ó. Limpa a cabecinha. Botar na maninha, ó. Limpinho. Vai ficar neném. Ficar limpo vai ficar. Ai, eu quero tacar a água. Agora, é só pegar, ó. E tirar um pouquinho de excesso de água. Isso aqui é pelo, é pura água. E aqui só tá um palitinho. É, é gordinha. Mas não tem. Vou pegar a toalha, ó. Vou pegar a água. E é esse os banhos que eu dou em pipoca. Se você deixar muito like eu mostro como é que eu gravo, como é que eu seco. E deixo o pelo dela limpo. Por acaso tô sentindo creme aqui ainda, então... Acho que eu vou ter que dar mais uma chagladinha na cabeça. Mas é isso e o banho. Tchau! 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 Tchau!